Olá amiguitos! Buenas! Buenas! Como estão vocês? Uma vez mais com este programa UVAR Se você não viu aquele lance, se você estava dormindo Se você estava tomando aquele esporro da sua esposa Agora, pronto, olha aí Pousão! Pousão do Adriano! Olá Adriano! Boa noite Adriano! Tudo bem? Não deu tempo de falar no programa de ontem A gente falou na abertura do programa sobre o acesso do Pouso Alegre O Edu prepara aí todos que subiram ainda a série D, por gentileza Edu E a gente falou do Pouso Alegre, mas não deu tempo de falar Até porque o nosso convidado David foi sensacional Se você não viu ainda, depois do nosso Vários Acréscimos Vai lá no vídeo anterior e assista o nosso bate-papo com o grande jogador David E a gente falou do acesso do Pouso Alegre, só que eu esqueci de falar de uma coisa importante Da reportagem especial que tem do Edu Mostrando o bastidor do Pouso Alegre, que tem também no canal da WebZone No jogo ainda anterior a esse do acesso, mostrando já como é que estava todo o clima Da cidade de Pouso Alegre, da imprensa de Pouso Alegre Com essa possibilidade de um acesso de uma quarta divisão para uma série C Ou seja, em três anos, o Pouso Alegre conseguiu sair de uma série B do Mineiro Disputar uma série A do Campeonato Mineiro, permanecer e ir bem Chegar a uma série C, porque ele ganha aquela Copa da Inconfidência E aí na série D, quer dizer, perdão, na série D ele consegue o acesso à série C Dá para a gente dizer que é um case de sucesso E a gente teve a honra, né, o senhor Luiz Lá no início do nosso WebZone Esportes, nos acréscimos há dois anos Ele foi o primeiro ex-atleta da entrevista para a gente Não foi a primeira entrevista necessariamente Mas de a gente falar desse projeto e agora ver esse projeto que chega com sucesso, né, senhor Luiz? Exatamente, e Paulo da Pinta, quando estava iniciando o projeto aí do Pouzon A gente entrevistou ele E é muito interessante, não, que ele falou várias coisas Assim, que ele pretendia, quais que eram as metas E aí está o resultado de um trabalho bem hecho Bem feito Série C Então, três dicas, então, para você depois do nosso Vários Acréscimos Tem três grandes vídeos A entrevista do Paulo da Pinta Para você entender o que é o Pouso Alegre hoje Esse material especial do Edu sobre o Pouso Alegre na série D E a entrevista com o David ficou muito boa, hein, senhor Luiz? Seu destaque, senhor Luiz? Me destaque é, mais uma vez, essa merda desse time aqui Que não para de ganhar nada Eu já estou com rábia Mas, como eu disse, não Ganhar do Botafogo é chutar cachorro muerto Não, Botafogo, pobrezinho do Botafogo Não sei o que mais fácil Botafogo vai cair, senhor Luiz? Vai cair E eu estou dizendo isso há meses, há meses Botafogo vai cair e Vasquito não vai subir Eu ia falar para você perguntar Eu não sei o que é mais fácil Se é ganhar do Botafogo ou ganhar do Vasco Então... O Vasco está louco para encontrar com o Botafogo na série B, né? É esse, vai ter o clássico carioca Cariocon Vasco e Botafogo O que acontece com o Botafogo, Ernesto? É, então... Me surpreende um pouco a campanha do Botafogo E eu ainda... Eu estou um pé no barco do senhor Luiz ali, concordando com ele E eu ainda acho que o Botafogo ainda se escava porque Guiabá, Havaí são muito ruins Então, Juventude... Tem uma vaga Tem uma vaga O Flávio Bueniense também, né? Que já mudou o técnico É... Mas tem basicamente uma vaga Para ser decidida na rebaixamento Juventude já tem a dele, a do Havaí eu acho difícil escapar E aí... Tem vários candidatos para ser uma vaga Eu acho que o Botafogo pode escapar sim E o Felipe Ferreira... Eu confesso que eu torço que escape É... E o Felipe Ferreira também tem que dar parabéns para ele Né? Não sei se vai ser o destaque dele Mas já estou aproveitando Eu estou muito bonzinho hoje Pelo... Pelo acesso do Cruzeiro Que goleou o Náutico Que infelizmente ao que tudo indica vai cair para a Série C Para a terceira divisão E o Cruzeiro que depois de ficar 3 anos na Série B Consegue o acesso já Com todos os méritos pela bela campanha Que está fazendo na Série B E vai ser o campeão da Série B Viu o Cruzeiro? Viu, Felipe? Não, isso é um elogio vindo de você Olha só É... Engraçado Eu deixo aqui uma inquietação A Série B é muito difícil Já perceberam que nunca um time Viu dois anos seguidos? Nossa... Meu Deus Nossa... É que eu digo É que na live... É... É... É que na live... É... É que na live... O primo do Sr. Lir está fazendo escola aí, né? A Série B, os teus ali... O Adrante tem que entender uma coisa aqui O Felipe acertou uma ontem na live Ele não pode acertar em dois programas seguidos Não dá... Não dá... Não dá... Cara... É impossível... Sim... Eu quero ser humilde Já... São quatro anos de sofrimento Aí vocês me perguntam Ah... Mas são três anos na Série B Bem... Teoricamente são quatro anos Mas foram três Acho que vocês pegaram a referência de que eu estou citando aqui, né? Mas olha só Porque a gente sofreu em 2019 Quando a gente caiu 2020, 2021 e 2022 Há um sofrimento também, né? A gente está comemorando o acesso Mas é muito ruim estar na Série B Não quero voltar mais não Eu acho que agora é... Vou falar... ... A gente vai agora, ano que vem, brigar pra não cair. Bom dia, Valerias. Luxemburgo? Aponta pra cima. Tem que estar apontado. Tem que estar apontado pro céu, ó. Tem que estar pro jogo, ó. Eu não posso falar aqui, mas... Tem que estar apontado pro céu, pro céu. Esse é o projeto, porra. Luxemburgo, queremos você aqui, hein. Independente de quem suba pra A, tem que fazer um trabalho novo, né. Acho que o Cruzeiro consegue ter uma base, enfim. Mas o time atual não é suficiente. Pra ir além de brigar pra não cair de novo. O Cruzeiro tem uma coisa que os outros times não têm. Técnico, pra começar o ano que vem. Eu acho que o Cruzeiro tem uma base. Às vezes não, porque ele é o curso. É, mas... Por exemplo, vai pegar o Bahia. O Poço Ipiranga lá, que não é o Paulo Guedes, que é o Enderson Moreira, que parece o cara do comercial do Poço Ipiranga. Ele só consegue treinar a Série B. Pergunta pro... Pro Mr. Lewis, primo do Sr. Luiz, qual é o maior técnico do Botafogo. É o Enderson Moreira na Série B, por exemplo. Se cair o Botafogo, vamos contratar o Enderson de novo. É, mas é... Mas, como eu tô dizendo, eu acho que o Cruzeiro tem uma base... O próprio grupo dos jogadores... Ô, filho... Que merda. Cara, se você acha que as coisas só acontecem com o Botafogo, né? Acontece a live também, cara. Eu perguntei, velho. Não, mas dá pra seguir, não dá? Dá. Eu perguntei essa porra aqui, cara. Que merda. Eu acho que tem que deixar essa parte. Alguma coisa a mais de Cruzeiro... Alguma coisa a mais de Cruzeiro... A gente pode aproveitar que o Edu tá pistola pra falar de Flamengo, alguma coisinha. O Flamengo não consegue chegar ainda, não. Cara, ele tá vermelho. Olha a cor dele. É, Edu. É gozado, diríamos assim, né? Diga, Adriano. Tudo bom? Olá, pessoal que tá nos acompanhando. O Ernesto. O Fih. Olha de novo, cara. Que fase, hein? Como dizia aqui o narrador. Que varz, né? Eu queria voltar. Mas, Adriano, mas sabe o que eu vou destacar? Não é nem o Flamengo, nem o Botafogo. É a campanha de recuperação do Fortaleza, né? Muita gente dava ele... Muito bom, muito bem lembrado. Lá embaixo, o presidente Marcelo Paz, do Fortaleza, aquela pressão, principalmente, lá no Ceará, pra demitir o Voivô dele, não. Ele manteve o time com eliminação na Copa, na Libertadores, né? Que foi pro Estudiantes. Pro Fluminense, na Copa do Brasil. Tá fazendo... E é a melhor campanha do segundo turno. Nos últimos cinco jogos. E a segunda melhor campanha, por incrível que pareça, é do América Mineiro, Adriano. Do Wagner Vanzini. É, o Walter Vanzini ali, olha, não dá. Mas o caso do Voivô... Eu não vou falar nada, porque o treinador que botaram no lugar dele no Grêmio consegue estar conseguindo ser pior que ele. É, mas o Walter Vanzini é ruim, Deus o livre. Mas o... Mas no América ele é bom, André. Mas ele é técnico pra esse tipo de time. Sim, mas no América. Ninguém tá falando do Grêmio. Não é mesmo. O Voivô, eu não sei se ele é técnico pra time grande, porque ele não foi experimentado. É nesse sentido que eu faço comentário. Porque o Wagner Vanzini passou por São Paulo, por Corinthians. E, assim, é questionável o trabalho dele. A não ser quando ele pegou, por exemplo, o Botafogo. O Vitória tava muito mal, apesar de serem times grandes, em termos de torcida principalmente, que ele conseguiu meio que ajustar. Mas o que me chama a atenção do Voivô, né? Que você falou, é que é o seguinte, o fato dele ter permanecido, se tivesse tirado o Fortaleza, se tivessem tirado o técnico do Fortaleza pra contratar outro, eu tenho certeza que cairia. Porque o time do Fortaleza é fraco. E ele joga bem, apesar de ser um time fraco. E aí dá pra ver que aquilo ali é trabalho do treinador. Porque aquilo que a gente viu na temporada passada, que o time era melhor do que esse atual, ele conseguiu manter boa parte desse trabalho, mesmo com um time inferior. Ele tem um goleiro inferior hoje do que tinha o Felipe Alves, naquela ocasião, que tava melhor do que o Fernando Miguel, que tá jogando bem. O centroavante dele, eu acho inferior ao que era o Wellington Paulista, pelo que o Wellington Paulista entregava. Então, eu acho que o que o Fortaleza faz muito está vinculado à convicção de manter o treinador e o trabalho. Concorda, Ernesto? Não, concordo. E eu acho que ele vai conseguir pelo menos uma vaga na Sul-Americana. E a gente comentava aqui no programa que aquela posição do Fortaleza no início do campeonato era muito do momento, né? Porque não tem o elenco pra disputar uma Libertadores, pra disputar uma Copa do Brasil, pra disputar um campeonato brasileiro. Então, em alguns momentos, teve que abrir mão, realmente. Mas o trabalho nesse segundo turno é muito bom. E eu vejo crescendo. Eu acho que agora, no próximo final de semana, joga contra o Botafogo. Eu já tenho uma vitória garantida. Será a sexta seguida, né? É, e aí já entra, já deve entrar no top 10 ali. E aí é brigar por uma vaga, pelo menos na Sul-Americana. E se abrir mais vagas, Ernesto? Se abrir mais vagas. Porque eu tenho um brasileiro já na final da Sul-Americana. Mais um brasileiro na final da Libertadores. Se o Brasil conseguir repetir o ano passado, vai nove e o Fortaleza está a dois pontos com a América que é o nono. Então, tem possibilidade de voltar novamente. Olha, nem o Casagrande conseguiria fazer esses cálculos, hein? Para! Ele não conseguiria mesmo, né? O Edu disparou e aí lá vai dois e vai três e aí consegue cinco e não sei o quê. Caraca, o que o bicho está falando? Edu Oswaldo de Souza. É o nosso matemático. O Ernesto, dá até o destaque aí também. O meu destaque é o começo do futebol europeu. Pelo menos eu estou ficando cada vez mais empolgado com essa história de Copa do Mundo no fim do ano, né? Não sei se vocês estão acompanhando o futebol europeu, mas os times estão começando a decolar. A gente está vendo o Arsenal jogar bem, o Liverpool já começando a jogar bem, o Firmino, os tantos brasileiros, o Gabriel Jesus jogando bem, o Firmino jogando bem. E a gente pegar uma Copa do Mundo no meio da temporada europeia, eu estou confiante que a gente tem uma das melhores Copas do Mundo dos últimos anos, hein? E o Liverpool faz nove no fim de semana? Fez nove. Eu assino embaixo, hein? O City, que não sei se é se alguém viu o jogo do Crystal Palace contra o City, o Crystal Palace joga muito melhor do que o City no primeiro tempo, fecha dois a zero e o segundo tempo, meu amigo, é outro jogo, completamente outro jogo. E que centroavante o Haller, hein? Não só ele, o time cresceu, mas ele, o cara que faz três gols, ele lembra muito o Haller no começo, né, velho? Cara, eu estou para dizer que eu acho que ele é mais forte que o Ronaldo ainda. Ele teve, eu acho que o segundo gol dele, eu não lembro, ou o terceiro, não tenho certeza, mas ele levou o zagueiro do City como de mochila nas costas. Segundo. Ele saiu carregado, ele foi levando. É, saiu carregando, cara, é um absurdo. Mas é, para mim, no campeonato inglês, a grande surpresa nesse momento do campeonato inglês para mim é o Arsenal. Acho que o Arsenal está jogando muito, o Gabriel Jesus está jogando muito de centroavante, falando que quer ser centroavante, quer ser nove. Não, mas está jogando bem, o Arsenal está jogando muito bem. Não estou dizendo que, acho que para a seleção o Pedro está jogando mais, por exemplo. Mas me surpreendeu, está me surpreendendo o desempenho do Gabriel Jesus no Arsenal. Mas eu quero ver como é que essa temporada parada no meio na Europa vai repercutir na Copa do Mundo. Eu estou começando a pegar no breu a empolgação para a Copa do Mundo. Eu estou empolgado com essa Copa do Mundo. Eu acho que eles vão, depois dessa Copa que vai ser um sucesso, eles vão manter no final do ano. Não tenho dúvida. A Copa, a partir desse ano, com o sucesso, eu não tenho dúvida que vai ser um sucesso e a Copa vai, já nas próximas, elas vão ser sempre no fim do ano. Porque você vai pegar o que tem de melhor, na Europa, assim, muito alto. A vibe do final do ano, pelo menos para mim, é uma merda. Então fica mais legal. Odeio o dia de dezembro. O cara está fazendo uma tese, o senhor Luiz. Ou seja, a gente está falando sobre qualidade de futebol, sobre o que pode virar. O cara faz uma tese que a gente está achando que ele está corroborando com a gente. é o espírito natalino. Eu não acredito nessa porra. Parecia que ele... Parecia que ele ia falar assim, a vibe do fim do ano é muito boa, né? As pessoas felizes, ele ama, uma emoção. A vibe do fim do ano é uma merda. O Felipe é o Grinch, né, cara? Eu sou o Grinch. Ó, eu não acreditei no discursinho que a gente ia sair melhor dessa porra toda. Eu acho que está todo mundo escroto pra caralho. Dá o teu destaque. É assim, Edu? Edu, agora bomba, né, Edu? Edu, agora a gente bomba. Bomba, agora vai. Não, assim, foi meio fraquinho, né? Foi um estralinho. Foi fraquinho. Ô, Felipe, tu quer trazer teu destaque ou teu destaque depois dessa que você falou? Já foi, já foi, né? Eu estou aqui só. Já foi o Cruzeiro, porra. Está doido? Eu vou fechar o programa só dizendo o seguinte. O São Paulo está pedindo emprego no Brasil, né? Pô, ficou vergonhoso. Eu vi. Você vai fechar o emprego que você vai fechar o programa de São Paulo do Stoic? Ó, a vida... A vida aí que não está descendo o Argentino em Porto Alegre, não, hein? Minhas filhas já nasceram aqui. As minhas filhas já nasceram aqui. Ó, avisa que não está descendo o Argentino em Porto Alegre, não, hein? Não quero eles... Não precisa vir para Porto Alegre. Ele vai virar técnico do time de Vespasiano de novo. Ou se não cair num time do Rio, né? Ou se não cair com um time do Rio. Se cair num time do Rio, tem alguns que caem no time do Rio. Cai, bacana. Sim. Tá, Edu, então vai com o teu destaque. O Vasco, que é um lá, que é amigo do Ernesto. Ah, do time do... O amigo do Ernesto, ó. O co-irmão. Ai, Edu. O Helman. Então, vai, vou finalizar rapidinho aqui, Adrante. Você pediu os quatro... É, os quatro semifinalistas. É a equipe do Pozo Alegre, né? O América do Grande do Norte, que eliminou o Caxias. O Caxias fez uma campanha interessante esse ano. E desde 2015, o Caxias só vem degringolando o futebol. Nadou, nadou e morreu na praia. Apesar de o Caxias do Sul não ter praia. É. É a quarta vez que ele não consegue o acesso. Temos também o São Bernardo e o Amazonas. E pra lembrar que dentro do esquema de jogo barra Edu pergunta, vamos ter os quatro técnicos finalistas que a gente vai entrevistar a partir da próxima sexta-feira. Adriano, vou dar destaques rapidinhos aqui. O Brasil ontem acabou perdendo pro México nas eliminatórias pra Copa do Mundo. está em segundo, mas agora só volta a jogar em fevereiro do ano que vem. Destaque também. Copa do Mundo de quê? Copa do Mundo de Basquete. Perdeu pro México. Ah, bom. Perdeu ontem e aí tem cinco vitórias e três derrotas. Destacado também no final de... Achei que era decorrida de tampinha. Ah. Destacado também a Isabela Souza, que foi pentacampeã mundial de bodyboard. E pra finalizar a minha participação, também tivemos a seleção feminina. de futebol sub-20, que conquistou o terceiro lugar, venceu a Holanda por 4x1. A campeã foi a Espanha, que venceu o Japão por 3x1, Adriano. É isso. Fecha a conta e passa a régua. E na sequência... Não, só aí na sequência do calendário aí, de Edu, essa semana tá começando o S-Open de tênis. Eu gosto muito do Edu Pergunta, principalmente quando ele começa assim. Alô, você ligado no Webzone Esportes, nos acréscimos? Esse é o Edu Pergunta. Você vai acompanhar o esquema de jogo? Olha... E ainda fala a data, né, Adriano? Esse é o comercial de todos os programas de emissão. É, o Edu, ó... Claro, é. Bom, na verdade é o seguinte, temos que dar aqui uma outra informação. A primeira entrevista que o Paulo concedeu pra gente, o Paulo da Pinta, presidente do Pouso Alegre, que tá terminando sua gestão agora, foi quando ainda eu fazia o programa com o Marcos Pinheiro. O Pouso Alegre subiu em 2019, e um dos entrevistados agora no mês de setembro, que é o dono do Boston City, que a gente vai entrevistar o Renato Valentim, o Pouso Alegre eliminou esse time. Então, assim, tem muitas coisas interessantes que vão ouvir no mês de aniversário aí da Webzone. Tá bom, senhor Luiz? Um abraço pra você. Beníssimo. Buenas tardes, buenas noches e até mais. Tchau, tchau. Buenas, buenas, nada. Encerramento do Edu, ó. É, falar o quê? Tchau. Valeu.